O Agir de Deus A vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Eu nunca vi Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Levanta as mãos aos escolhidos Você é o escolhido E a tua história não acaba aqui Não, não Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo o escolhido Então dizer que você Nasceu pra vencer Que já sabiam por que você tinha a mesma cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode pedir Então você verá com o pica da palavra do Senhor Falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na pessoa vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto de amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Levanta as mãos Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Te exalta E quem tiver a te falar Que ele é mesmo escolhido